A bola que o bloco da banda vai passar Oferecimento Jontex, o mais seguro Banco Bandeirantes, o banco oficial do Carnaval Carioca McDonald's, com você no Carnaval 99 E DDI, viaja o mundo via Embratel Superliga de vôlei feminino As meninas jogando tudo em mais um Tiradema do vôleibol Petrobras, Força Olímpica e Rexona Direto de Brasília, Superliga de vôlei Neste domingo, 1h15 da tarde Oferecimento Leites Nestlé, amor por você Qualidades sem limites, compromisso Petrobras E Rexona 24 horas, o rolom na sua melhor forma Você já reparou que quanto mais informação os computadores absorvem, menores eles ficam? Esse é o Sempre Livres Línea Ele protege como nenhum outro, mesmo sendo absorvente mais fino que existe Olha isso E a proteção é total Sabe como? Por causa do Flock Shell O fluxo fica preso no absorvente Você continua sempre seguro e protegido Eu já nem sei como conseguir viver sem ele até ontem Aliás, pra mim não tem nada mais antigo do que ontem Sempre Livres Línea Pra mulher de hoje, proteção de amanhã Banco Bandeirantes O Banco Oficial do Carnaval Carioca Desde que eu vim nesse prédio Espantei o tédio Rola festa o tempo inteiro De janeiro a janeiro Sol da gata bonita A Antártica é gelada O som tá sempre alto A galera animada Tem vizinho legal Vizinho que encana O telador me protege E o cíntico reclama Basta o som Essa festa não acaba Eu digo como? Tem Antártica gelada Basta o som Essa festa não acaba Eu digo como? Tem Antártica gelada Antártica Antártica Bandfolia 99 Desfile do Grupo Especial Ao vivo Domingo, 7 da noite Querido diário Estou com um problema sério Liguei pro seu namoro E conheci o Dudu, o Alex e o Veto E o pior é como ele sai com os três ao mesmo tempo Liguei pro seu namoro Talvez você vai arrumar um problema igual o meu Cara, tô com o maior problema Liguei pro seu namoro E conheci a Bia, a Fernanda e a Paula Marquei de sair com as três Ligue pro seu namoro Quem sabe você arruma um problema igual o meu Ligue agora para o seu namoro 91020 Agora você pode ganhar um carro zerinho E até 10 mil reais em dinheiro Na raspadinha do Rio Aí eu acabei de raspar o terceiro, né? Aí eu falei pro meu gerente Que olha nasceu Vem cá, eu tô sonhando na verdade Raspei, mas logo de cara saiu pá No que saiu pá Eu já, ah, aquele berro Isso é uma tese, é verdadeira Meu amigo falou assim Isso agora eu tô acreditando Fale aí, ó E você, também já deu sua raspadinha hoje? É só um real Oferecimento novo Carefree Brisa Pode respirar aliviada Banco Bandeirantes O banco oficial do Carnaval Carioca McDonald's Com você no Carnaval 99 E DDI Viaje o mundo via Embratel Banco Bandeirantes O banco oficial do Carnaval Carioca Você já reparou que quanto mais informação os computadores absorvem Menores eles ficam? Esse é o Sempre Livres Línea Ele protege como nenhum outro Mesmo sendo o absorvente mais fino que existe Olha isso E a proteção é total Sabe como? Por causa do Flock Shell O fluxo fica preso no absorvente Você continua sempre seguro e protegido Eu já nem sei como conseguir viver sem ele até ontem Aliás, pra mim não tem nada mais antigo do que ontem Sempre Livres Línea Pra mulher de hoje Proteção de amanhã Oi Somos o DDD Não vem não, seu Luiz é meu Nós já lhe chamo Mas o seu noivinho está com fome de amor Liga pra ele DDD deram com os burros na água Meu noivo está em Nova York Eu sou o I Somos o DDD I, cacete Senhorita Ainda dei para Nova York Que custa menos do que este hambúrguer Liga agora Ou a gente chora É em inglês DDD Muito bom, eu ligo DDD Viaje o mundo via Embratel Carnaval é sempre assim, né? Mas de mil palhaços no salão Você começa a dançar e o cara já chega junto O balance, balance Quero dançar com você Aí você pula um pouquinho e o cara já se anima Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Sabe o que você faz? Você mostra uma camisinha pra ele Se ele disser que não quer Que não use Continua com aquele papo de Vai ter que dar, vai ter que dar Sabe o que você faz? Vira as costas e sai cantando Não vai dar Não vai dar não Use sempre camisinha Viver sem AIDS só depende de você Bandifolia 99 Desfile do Grupo Especial Ao vivo Domingo, sete da noite Querido diário Estou com um problema sério Liguei pro seu namoro E conheci o Dudu, o Alex e o Beto E o pior é que o meio de sair com os três ao mesmo tempo Ligue pro seu namoro Talvez você vai arrumar um problema igual o meu Novecentos, dez, vinte Descontos inacreditáveis em toda linha Renault Sonar Hans Auto Agora em dois endereços Botafogo, rua General Polidoro Trezentos e dezesseis E em Santo Cristo Rua Professor Pereira Reis Cinquenta Próximo sorteio do Totobola Segunda-feira de Carnaval Cartela azul E o prêmio maior para quinze acertos Está em mais de trezentos mil reais No Carnaval Totobola É muita alegria e muito dinheiro E você, estou esperando o que é pra ganhar e brincar Boa sorte Oferecimento Unimed Rio e Ponto Frio Faz melhor e ponto Do H O CD do H já está à venda em todas as lojas especializadas do Brasil CD do H Um lançamento BMG Band Music A bola e o foco da band Vai passar A bola e o foco da band Vai passar Oferecimento Sempre Livres Línea Para a mulher de hoje A proteção de amanhã Banco Bandeirantes O banco oficial do Carnaval Carioca McDonald's Com você no Carnaval 99 E DDI E DDI Viaje o mundo via Embratel Carnaval é na Band Nesta terça A festa é pra lá de animada Baile do Scala Gay Com Elk Maravilha Ricardo Corte Real André Guerra E Sérgio Costa Band Folia 99 Pegando fogo no salão Nesta terça Meia noite e meia Oi Somos o DDD Cuidado que esse elevador tem limite de peso Pesada vai ficar sua consciência Seu sócio tá esperando uma ligação Liga vai Se DDD deram mal Meu sócio tá em Buenos Aires Eu sou isso Somos o DDI Um DDI para Buenos Aires Custa menos que essa revista Liga agora Ou a gente chora Como um tanto de guardão DDI Viaje o mundo via Embratel Mr. Rich apresenta O Tomador de Feras Alcançar os dentes de trás Ficou bem mais simples Chegou a nova Rich Access Seu design moderno de cabo angulado Facilita a escovação E com seu exclusivo tufo removedor de placa Rich vai mais fundo E alcança os dentes de trás Removendo a placa bacteriana Até nos lugares mais difíceis Rich Access Não só escobe Alcance Banco Bandeirantes O banco oficial do Carnaval Carioca No Brasil 10 é uma instituição É gostoso É nota 10 Gol de placa É nota 10 Uma grande cerveja É nota 10 A cerveja que a gente quer É 10 Siga logo Quando em tela De uma vez É prazer A cerveja nova 10 Bandfolia 99 Desfile do grupo especial Ao vivo Segunda Oito da noite Estamos aqui Para fazer uma importante pesquisa Qual o maior plano de saúde do Brasil? O senhor Quebrou a cara Vocês estão vendo? Vamos continuar Qual o maior plano de saúde do Brasil? O que é isso rapaz? Está delirando? O maior plano de saúde do Brasil é a Unimed Tem seis vezes mais clientes Que o plano que você acha que é o maior E se tem mais clientes Deve ser o melhor Unimed Mais de 12 milhões de clientes satisfeitos Seja o próximo Querido diário Estou com um problema sério Liguei para o só namoro E conheci o Dudu, o Alex e o Beto E o pior é que o meio de sair com os três ao mesmo tempo Liguei para o só namoro Talvez você vai arrumar um problema igual ao meu Cara, estou com o maior problema Liguei para o só namoro E conheci a Bia, a Fernanda e a Paula Mas cheguei de sair com as três Liguei para o só namoro Quem sabe você arruma um problema igual ao meu? Ligue agora para o só namoro 91020 E o banco da banda vai passar E o banco da banda vai passar Oferecimento Jontex O mais seguro Banco Bandeirantes O banco oficial do Carnaval Carioca McDonald's Com você no Carnaval 99 E DDI Viaje o mundo via Embratel Carnaval é na Band Neste domingo Desfile das Escolas de Samba do Rio Grupo Especial Ao Vivo Banco Bandeirantes São Clemente União da Ilha Portela Salgueiro Vila Isabel Império Serrano Viradouro Desfile das Escolas de Samba do Rio Grupo Especial Ao Vivo da Sabucaí Bande Folia 99 Bande Folia 99 Neste domingo A partir das 7 da noite A partir das 7 da noite Abra o alas E o banco da banda vai passar Paula tem que aguentar 12 horas sem respirar Cláudia 8 horas E você? Gostaria que não te deixassem respirar? Seu corpo também não Por isso o Carefree criou o novo Carefree Brisa O único com microporos que faz com que sua pele respire ainda mais naturalmente E você vai sentir ainda mais aquela agradável sensação de frescor o dia todo Todos os dias Novo Carefree Brisa Pode respirar aliviada Banco Bandeirantes O banco oficial do Carnaval Carioca Oi Somos o DDD Não vai não, seu linchameu Nós já linchamos Mas o seu noivinho está com fome de amor Liga pra ele DDD deram pros burros na água Meu noivo está em Nova Iorque Eu sou o I Somos o DDD I, cacete Senhorita O DDD para Nova Iorque custa menos do que este hambúrguer Liga agora Ou a gente chora É em inglês DDD Vamos tomar o meu líquido DDD Viaje o mundo via Embratel Carnaval é sempre assim, né? Mais de mil palhaços no salão Você começa a dançar e o cara já chega junto O balance, balance Quero dançar com você Aí você pula um pouquinho e o cara já se anima Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Sabe o que você faz? Você mostra uma camisinha pra ele Se ele disser que não quer Que não use Continua com aquele papo de Vai ter que dar, vai ter que dar Sabe o que você faz? Vira as costas e sai cantando Não vai dar Não vai dar não Use sempre camisinha Viver sem AIDS só depende de você Dia a dia A sua revista eletrônica na TV De segunda a sexta Oito e meia da manhã Estamos aqui pra fazer uma importante pesquisa Qual o maior plano de saúde do Brasil? Ô senhores Quebrou a cara, vocês estão vendo? Vamos continuar Qual o maior plano de saúde do Brasil? Oi, oi Que isso rapaz, tá delirando? O maior plano de saúde do Brasil é a Unimed Tem seis vezes mais clientes Que o plano que você acha que é o maior E se tem mais clientes Deve ser o melhor Unimed Mais de 12 milhões de clientes satisfeitos Seja o próximo Gustavo Borges Record mundial nos 100 metros Nado livre Gustavo No ritmo que você está Quantos quilômetros de cabos de fibra ótica Você acha que pode instalar? Hein? Sou a nova Telérg Instala mais de 12 mil quilômetros de fibra ótica Em apenas seis meses Nova Telérg Em menos tempo A gente faz mais Todo dia Mas Gustavo Nenhum quilômetrozinho A bola que o coco da bandeira vai passar A bola que o coco da bandeira vai passar Oferecimento Jontex O mais seguro Banco Bandeirantes O banco oficial do Carnaval Carioca McDonald's Com você no Carnaval 99 E DDI Viaje o mundo Via Embratel Sua mulher foi sequestrada por um grupo de terroristas Temos que dar o que eles pediram Senão matarão os passageiros Na pista dos criminosos Ele vai fazer justiça com as próprias mãos Um verdadeiro herói americano veio nos visitar E enfrentar mercenários para o resgate implacável Muita ação com Michel Parre Jean-Michel Vincent E Billy Drago Cine Band Nesta terça de Carnaval Após o H de Verão E neste domingo 7 da noite Desfile das escolas de samba do Rio Grupo especial Ao vivo Bandifolia 99 Você já reparou que quanto mais informação os computadores absorvem Menores eles ficam Esse é o Sempre Livres Línea Ele protege como nenhum outro Mesmo sendo absorvente mais fino que existe Olha isso E a proteção é total Sabe como? Por causa do Flock Shell O fluxo fica preso no absorvente Você continua sempre seguro e protegido Eu já nem sei como conseguir viver sem ele até ontem Aliás, pra mim não tem nada mais antigo do que ontem Sempre Livres Línea Pra mulher de hoje Proteção de amanhã Carnaval é sempre assim, né? Mas de mil palhaços no salão Você começa a dançar e o cara já chega junto O balance, balance, quero dançar com você Aí você pula um pouquinho e o cara já se anima Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Sabe o que você faz? Você mostra uma camisinha pra ele Se ele disser que não quer Que não use Continua com aquele papo de Vai ter que dar, vai ter que dar Sabe o que você faz? Vira as costas e sai cantando Não vai dar Use sempre camisinha Viver sem AIDS só depende de você Bandifolia 99 Desfile do Grupo Especial ao vivo Segunda, oito da noite Estamos aqui pra fazer uma importante pesquisa Qual o maior plano de saúde do Brasil? Rosas e ossos Quebrou a cara, cês tão vendo? Vamos continuar Qual o maior plano de saúde do Brasil? Oi, oi Que isso rapaz, tá delirando? O maior plano de saúde do Brasil É a Unimed Tem seis vezes mais clientes Que o plano que você acha que é o maior E se tem mais clientes Deve ser o melhor Unimed Mais de 12 milhões de clientes satisfeitos Seja o próximo Querido diário Estou com um problema sério Liguei pro seu namoro E conheci o Dudu, o Alex e o Veto E o pior é como ele sai com os três ao mesmo tempo Liguei pro seu namoro Talvez você vai arrumar um problema igual o meu Novecentos, dez, vinte Abrão Alas Que o bloco da Bande vai passar Are, 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 are Abrão Alas Que o bloco da Bande vai passar Oferecimento Unimed Rio e Ponto Frio Faz melhor e ponto Que o bloco da Bande vai passar Abrão Alas Que o bloco da Bande vai passar Oferecimento Jontex O mais seguro Banco Bandeirantes O banco oficial do Carnaval Carioca McDonald's Com você no Carnaval 99 E DDI Viaje o mundo via Embratel Carnaval é na Bande Nesta segunda Desfile das Escolas de Samba do Rio Grupo Especial Ao Vivo Com a narração de Luciano do Vale E Astrid Fontenelle Tradição Grande Rio Caprichosos de Pilares Mandeira Mocidade Independente de Padre Miquel Beija-Flor Imperatriz Leopoldinense Desfile das Escolas de Samba do Rio Grupo Especial Ao Vivo Da Sapucaí Bandeirantes 99 Nesta segunda A partir das 8 da noite Abram a lá Que o bloco da Bande vai passar Banco Bandeirantes O Banco Oficial do Carnaval Carioca Paula tem que aguentar 12 horas sem respirar Cláudia, 8 horas E você? Gostaria que não te deixassem respirar? Seu corpo também não Por isso o Carefree criou o novo Carefree Brisa O único com microporos que faz com que sua pele respire ainda mais naturalmente E você vai sentir ainda mais aquela agradável sensação de frescor o dia todo Todos os dias Novo Carefree Brisa Pode respirar aliviada É 10 A cerveja que a gente quer Só essa É nota máxima na cor e no sabor É 10 Siga logo Tome dela de uma vez É Kaiser A cerveja nova de uma vez É 10 Tome do Brasil CSA e São Paulo Nesta quinta Nove e meia da noite Totobola Alô Rio Estamos aqui na sede da Loterja com a mais nova milionária do Totobola no Rio de Janeiro A Maria de Fátima Gomes de Vila Isabel Ela acertou os 15 números do 22º concurso do Totobola E vai receber agora das mãos do vice-presidente da Loterja O doutor Ubiratã Braga A quantia de novecentos e onze mil seiscentos e dezoito reais Parabéns Aliás, este é o maior prêmio pago até hoje pelo Doutorja Você está esperando o que? Porra, compre suas cartelas Porque o próximo ganhador pode ser você Boa sorte Querido diário Estou com um problema sério Liguei para o só namoro E conheci o Dudu, o Alex e o Veto E o pior é que combinei de sair com os três ao mesmo tempo Liguei para o só namoro Talvez você vai arrumar um problema igual ao meu Cara, estou com o maior problema Liguei para o só namoro E conheci a Bia, a Fernanda e a Paula Marquei de sair com as três Liguei para o só namoro Quem sabe você arruma um problema igual ao meu Ligue agora para o só namoro Novecentos dez vinte Carnaval é na Band Neste domingo Desfile das escolas de Samba do Rio Grupo Especial Ao Vivo Com a narração de Luciano do Vale E Astrid Fontenelle São Clemente União da Ilha Portela Salgueiro Vila Isabel Império Serrano Viradouro Desfile das escolas de Samba do Rio Grupo Especial Ao Vivo da Sabucaí Band Folia 99 Neste domingo A partir das sete da noite Aveiro de areia Abra uma alas que o bloco da band vai passar Oferecimento novo Carefree Brisa Pode respirar aliviada Banco Bandeirantes O banco oficial do Carnaval Carioca McDonald's Com você no Carnaval 99 E DDI Viaje o mundo via Embratel Seus problemas parecem não ter solução? É hora de você confiar nos meus discípulos Seriedade, eficiência e um atendimento personalizado irão ajudar você a resolver de vez os seus problemas Eu confio em Marlene Deon, afinal são mais de 20 anos dedicados aos estudos dos astros Ligue agora e deixe que a felicidade e a esperança entrem na sua vida Gente, não há ninguém melhor do que Marlene Deon Ah, aqui não tem tempo ruim 0900-789-789 Clube Tapaquera Um lugar onde você sempre encontra alguém pra curtir, paquerar e namorar Todo dia, a qualquer hora, sempre rola um novo lance Clube Tapaquera Quem liga, fica Os raios solares podem prejudicar seriamente a sua pele Por isso, tome cuidado Chegou ao Brasil, direto dos Estados Unidos, Sun O alto bronzeador que dispensa o sol Sun é um produto natural que com apenas 3 horas de uso você já sente a diferença Ligue 0800-996677 e peça agora o seu por apenas 59 reais Se você pedir dois, você só paga 99 reais e três apenas 129 reais Ligue agora, aceitamos todos os cartões de crédito Ligue agora, aceitamos todos os cartões de crédito Every day I remember your face Every time I listen to your voice Ligue agora, aceitamos todos os cartões de crédito Ligue agora, aceitamos todos os cartões de crédito O Alex e o Beto E o pior é como nem de sair com os três ao mesmo tempo Ligue em seu namoro Talvez você vai arrumar um problema igual o meu 910-20 Agora você pode ganhar um carro zerinho e até 10 mil reais em dinheiro na raspadinha do Rio Eu fiz fé, raspei, me dei bem, foi mole, mole E você, também já deu sua raspadinha hoje? É só um real Há 48 anos, a Insetizam faz os melhores serviços de dedetização e descupinização do Rio de Janeiro Destaque Procon por duas vezes A Insetizam, sinônimo de respeito ao consumidor Conta com os melhores profissionais e as mais modernas técnicas Conquistando a sua preferência Por esta razão, Insetizam se tornou marca registrada de qualidade Ai, eu odeio filme de terror Ai, eu também Chame a melhor 269-69-69 Insetizam A bola e o corpo da bandria vai passar A bola e o corpo da bandria vai passar Odex, o mais seguro Banco Bandeirantes O Banco Oficial do Carnaval Carioca McDonald's Com você no Carnaval 99 E DDI Viaje o Mundo Via Embratel Paula tem que aguentar 12 horas sem respirar Cláudia, 8 horas E você, gostaria que não te deixassem respirar? Seu corpo também não Por isso o Carefree criou o novo Carefree Brisa Um único com microporos que faz com que sua pele respire ainda mais naturalmente E você vai sentir ainda mais aquela agradável sensação de frescor o dia todo Todos os dias Novo Carefree Brisa Pode respirar aliviada Oi, somos o DDD Ui, assim vocês me matam de susto Sabe quem ia adorar receber um susto? Eu sou mamãe Liga pra eu DDD, desapareçam daqui Mamãe está em home Eu sou o I Somos o DDI E mais um Um DDD para a colo custa menos do que esses queiram, Capice Liga agora Ou a gente chora TDI Viaje o Mundo Via Embratel Banco Bandeirantes O banco oficial do Carnaval Carioca Carnaval é na Bande Nesta segunda Desfile das Escolas de Samba do Rio Grupo Especial Ao Vivo Com a narração de Luciano do Vale E Astrid Fontenelle Tradição Grande Rio Caprichosos de Pilares Mandeira Mocidade Independente de Padre Miguel Beija-Flor Imperatriz Leopoldinense Desfile das Escolas de Samba do Rio Grupo Especial Ao Vivo da Sapucaí Bandefolia 99 Nesta segunda A partir das oito da noite Abra o ala E o foco da band Vai passar Abra o ala E o foco da band Vai passar Abra o ala E o foco da band Vai passar Oferecimento Jontex, o mais seguro Banco Bandeirantes, o banco oficial do Carnaval Carioca McDonald's, com você no Carnaval 99 E DDI, viaje o mundo via Embratel Mr. Rich apresenta o Tomador de Feras Alcançar os dentes de trás ficou bem mais simples Chegou a nova Rich Access Seu design moderno de cabo angulado facilita a escovação E com seu exclusivo trufo removedor de placa Rich vai mais fundo e alcança os dentes de trás Removendo a placa bacteriana até nos lugares mais difíceis Rich Access, não só escove, alcance Oi! Somos o DDD Cuidado que esse elevador tem limite de peso Pesada vai ficar sua consciência Seu sócio tá esperando uma ligação Liga, vai! Se DDD deram mal, meu sócio tá em Buenos Aires Sim! Eu sou isso Somos o DDI Um DDI para Buenos Aires custa menos que essa revista Liga agora ou a gente chora Como num tampo de guardão TDI viaja o mundo via Embratel Banco Bandeirantes O banco oficial do Carnaval Carioca Paula tem que aguentar 12 horas sem respirar Cláudia, 8 horas E você? Gostaria que não te deixassem respirar? Seu corpo também não Por isso o Carefree criou o novo Carefree Brisa O único com microporos que faz com que sua pele respire ainda mais naturalmente E você vai sentir ainda mais aquela agradável sensação de frescor o dia todo Todos os dias O novo Carefree Brisa Pode respirar aliviada Carnaval é na Bande Neste domingo Compacto do desfile das escolas de samba do Rio Grupo 1 Bandefolia 99 Neste domingo 11 da manhã Abra um alas que o bloco da Bande vai passar É para um alas que o planeta está E aí E aí E aí